Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente esse convite, é um convite duplamente especial, um, porque eu tô falando, vou falar um pouquinho de erros inatos no metabolismo, que é a grande paixão da minha vida, que o meu marido não me ouça, e porque foi um convite feito por uma pessoa tão especial, que é o professor Emílio, com quem eu dividi o laboratório por quase 10 anos, né, e a gente trabalhou tanto em erros inatos junto, discutiu tanta coisa e conseguiu fazer o Renato ser algo tão importante na Unesc, e eu acho que assim a gente vai conseguindo espalhar essas erros inatos pelo Brasil, quem sabe, né. Então, é sempre bom voltar para a Unesc, voltar, poder compartilhar, então, esses momentos com o professor Emílio e também com esses outros amigos especiais que falaram ontem, vão falar hoje, né, a Bianca, o Gustavo, o Guilherme e o César, tá, e eu vou falar, então, um pouquinho sobre o tratamento de erros inatos no metabolismo. Eu queria primeiro deixar claro que eu não tenho o objetivo aqui de estabelecer ou de sugerir qualquer tratamento para quaisquer erros inatos no metabolismo, tá, porque essa não é a minha função e nem vou destrinchar tratamentos, doenças específicas, eu vou falar, então, em linhas gerais de algumas abordagens terapêuticas que são utilizadas ou que estão em vias de serem utilizadas e utilizar algumas doenças como exemplos, tá. Bom, para começar, então, quando a gente é convidado para dar uma palestra, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá no Google, né, eu fui lá, coloquei tratamento de erros inatos do metabolismo, como vocês podem ver aqui em cima. E o que eu encontro lá? a nosso querido professor Emílio, mostrando, então, que a terapêutica no MESC é muito importante e tá fazendo história, né, então, fiquei muito orgulhosa de enxergar essa fotinho aqui do meu querido amigo Emílio. Bom, começando, então, falar um histórico de tratamento de erros inatos, ele se confunde muito com a história dos erros inatos em si, tá. Então, em 1902, Gerald identificou a capotonúria, em 1908, então, ele identificou o termo, utilizou pela primeira vez o termo erros inatos do metabolismo e, em 1904, foi descrita, então, a fenilcetonúria, por fólo. A fenilcetonúria, como vocês viram, em relação ao diagnóstico, ela também tem um papel fundamental na questão do tratamento de erros inatos do metabolismo. Então, em 1953, quase 20 anos depois da descrição da doença, se estabeleceu o primeiro tratamento, a primeira dieta restritiva para a fenilcetonúria, que seria, então, restringindo a fenilcetonúria e suplementando tirosina, que foi, então, sugerida por Bickel e um mapa, então, para o tratamento de doenças, de erros inatos do metabolismo que envolvam a intoxicação, como é o caso da fenilcetonúria. Bom, antes da gente começar, tem algumas coisas que são importantes levar em consideração. De uma forma geral, o erro inato do metabolismo, eles não têm cura, tá. Qual é o motivo do tratamento? Melhorar a qualidade de vida do paciente e aumentar a expectativa de vida desse paciente, tá. Então, isso é extremamente importante, porque existem erros inatos cuja expectativa de vida são alguns meses, alguns anos. Então, o objetivo é tentar melhorar essa qualidade de vida do paciente, tentando, de alguma forma, prevenir possíveis danos ou diminuir a progressão da doença. A maioria dos erros inatos tem como tratamento a diminuição dos níveis metabólicos acumulados de alguma forma, tá. E a gente vai ver de várias formas que isso pode acontecer, como a dieta, como restrição, como diminuição do substrato, enfim, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso. Também é importante dizer que nem todos, e eu diria muito poucos erros inatos que os prescritos têm tratamento estabelecido, talvez a fenilcetonúria seja a melhor estabelecida, mais conhecida até hoje, até por ser um dos erros inatos do metabolismo mais estudados, tá. E por fazer parte do teste de triagem neonatal da grande maioria dos países, né. E também, mesmo que tenha tratamento, nem sempre esse tratamento é exitoso, tá. Nem sempre a gente tem sucesso nesse tratamento. Por diversos fatores, seja por adesão desse tratamento, seja por não ser o tratamento adequado, não estar ainda bem estabelecido, doses, enfim. Interferir no sucesso, então, desse tratamento. Então, a gente teve, fez o teste do pezinho, ou através de uma suspeita clínica, né, a gente tem um diagnóstico confirmado, foi lá, fez os exames, ok, e agora, o que que eu faço? Bom, então, eu vou buscar atenção básica, tá, do SUS, que vai me encaminhar, então, para um atendimento especializado, seja de média ou alta complexidade, complexidade, desculpa. E, então, me encaminhar para centros de referência. Esses centros de referência são 17 centros habilitados como serviço de referência em bênçãos raras pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a gente tem os 17 centros habilitados, e essa lista, ela é hoje, então, firmei essa lista hoje. Então, esses são os 17 centros brasileiros, tá, habilitados. Então, a gente pode ver como a maioria de vocês deve ser de Santa Catarina. Em caso, no caso de Santa Catarina, então, esse centro fica em Florianópolis, que é o Hospital Infantil Joana de Gusmão, tá. Aqui, para o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é referência, é uma das referências, em termos de erros inatos metabolismo, da América Latina, inclusive. Então, por todo esse caminho, pelo SUS, a gente pode ter esse tratamento de doenças raras, tá. Então, em 2014, surgiu uma portaria, a número 199, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Um objetivo, então, de estabelecer protocolos e disponibilizar tratamentos medicamentosos e fórmulas nutricionais para pacientes afetados por doenças raras. Então, essa legislação, essa portaria, estabeleceu esse... essas diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde, tá. de 30 de janeiro de 2014, e aí ele fala, então, de uma forma geral, essas diretrizes para pessoas de doenças raras em geral, não trata de doenças específicas, envolvendo, então, o diagnóstico, a reabilitação, tá, incluindo sessões de fisioterapia, acompanhamento psicológico, também indicando atendimento em domicílio, principalmente em caso de pacientes que não têm, como... tem dificuldade de locomoção ou de chegar, por algum motivo, até esse centro, tá, e também estabelecer qual é o centro de referência habilitado, adequado, mais próximo daquele... daquele paciente, tá. Então, hoje, a gente tem, no Ministério da Saúde, estabelecidos alguns protocolos, tá, para o tratamento ou para abordagens terapêuticas de algumas doenças, de várias doenças, incluindo alguns erros em bolismo, como atrofia muscular espinhal, a deficiência de biotinidase, a doença de Gaucher, doença de Niemann-Pick, tipo C, fibrosis cística, fenicetonúria, homocistinúria clássica, hipotiroidismo congênito, e algumas mucopolisacaridosis, tipo 1, 2, 4A, e... Então, esses são os protocolos, até hoje, descritos. Obviamente, existe uma comissão que estuda, que avalia a inclusão de diferentes protocolos e medicamentos a essa... a inclusão no Ministério da Saúde, tá. Então, eu fui verificar no RENAME, para quem não sabe, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é disponibilizada pelo SUS, né, então, a portaria de 3047, que foi a mais nova atualização, de ano de 2019, e eu encontrei alguns medicamentos, então, para doenças raras. Então, a gente tem complementos alimentares para fenicetonúria, divididos em suplementos para crianças com menos de um ano de vida e mais de um ano de vida, tá. A sapropterina, que é um medicamento também recomendado para o tratamento da fenicetonúria, e algumas enzimas, tá, são utilizadas para tratamento de reposição enzimática, para doenças como MPS e doença de Gaucher, tá. É importante também, claro, que o tratamento das doenças raras, dos erros inatos de metabolismo, ele tem que ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Então, lá vai ter um médico ou mais de um, então tem que incluir o pediatra, dependendo da doença, um neurologista, extremamente importante que se tenha um geneticista para fazer conselhamento genético, né. Também é extremamente importante a presença de um nutricionista, que é quem vai definir o tratamento dietético, que é o principal ainda para a maioria dos erros inatos. Também é importante a presença de enfermeiro, de fisioterapeuta, que vão, então, trabalhar essa mobilidade e esse acesso do paciente, né. Extremamente importante, obviamente, puxando a brasa para o nosso assado, o papel do farmacêutico, do bioquímico, para, então, acompanhar, fazer esses exames periódicos, que aqui são submetidos os pacientes, como dosagem dos metabólicos acumulados, o papel do psicopedagogo, terapeuta ocupacional, para que essas crianças consigam se desenvolver na realização desses trabalhos, dessas atividades básicas do dia a dia, e também é extremamente importante a participação de um assistente social, porque em situações, por mais que o SUS, que o governo, o Ministério da Saúde, garanta o acesso a protocolos e a medicamentos para doenças raras, em algumas situações é necessário um processo judicial, e quem acaba mediando esse processo, trabalha fazendo esse meio de campo, então, é o assistente social. Para o sucesso do tratamento acontecer, ele depende, primeiro, de um diagnóstico correto, adequado, e o mais cedo possível, precoce, de preferência, antes que comecem a se manifestar os sinais e os sintomas. É importante que o tratamento seja iniciado o mais brevemente possível, assim que foi feito o diagnóstico. Também é extremamente importante a adesão dos pais e dos pacientes a esse tratamento, dos pais, enquanto essas crianças, são crianças, neonatos, na primeira infância, início e adolescência, e dos próprios pacientes, quando se trata, então, de pacientes já na adolescência e idade adulta. E também o acompanhamento adequado. Então, a realização desses exames periódicos é extremamente importante, tá? Para se avaliar se o tratamento está sendo exitoso ou não. Então, avaliar a dosagem de metabólicos acumulados e exames de imagem para avaliar, então, algumas estruturas ósseas em casos de doença em que o sistema ósseo está afetado, sistema nervoso central, enfim, depende da doença, obviamente. Então, como eu já disse, quando é que eu inicio esse tratamento? Imediatamente após a confirmação do diagnóstico. Quanto mais cedo eu começar esse tratamento, mais fácil vai ser evitar danos. Por que é tão importante começar cedo? Porque existem o que a gente chama de janelas de vulnerabilidade. Essas janelas de vulnerabilidade, então, são em que se tem um maior desenvolvimento ou maturação de determinado tecido ou órgão. Isso faz com que, durante esse período, então, ele esteja mais suscetível a dano, especialmente o sistema nervoso central. Então, depende do órgão do sistema afetado e da toxicidade dos metabólitos, eu vou ter uma faixa etária diferente. Por exemplo, no caso da sedemia glutárica do tipo 1, existe uma janela de vulnerabilidade entre os 3 e os 36 meses de vida. Se houver o tratamento adequado, nesse período, o dano cerebral apresentado para o paciente vai ser muito menor do que se ele tiver esse dano. Então, quanto mais cedo a gente conseguir iniciar esse tratamento, de preferência antes ainda de atingir essas janelas de vulnerabilidade, maior a possibilidade de sucesso no tratamento. Outra doença também que tem uma janela de vulnerabilidade importante é a fenilcetonúria. A gente sabe que é extremamente importante começar esse tratamento logo após o diagnóstico e que ele permaneça adequado durante o período neonatal e a infância, até o início da adolescência, porque é o período de maior vulnerabilidade à fenilalanina pelo sistema nervoso central. Então, a fenilalanina é extremamente tóxica e há alguns estudos mostrando que esse período é fundamental para se evitar o dano da fenilcetonúria. Se observa, então, que após a adolescência, na idade adulta, já não é tão importante esse dano da fenilalanina, justamente porque o sistema nervoso central já está bem maduro e estabelecido. Mas não quer dizer que não ocorra também, tá, pessoal? Bom, antes de entrar em tratamentos específicos, existem aqueles tratamentos inespecíficos que se passam a qualquer erro inato do metabolismo. Ontem, o professor César comentou que existe uma heterogeneidade de sinais e sintomas de erros inatos e muitos são confundidos, inclusive, com outras doenças. Então, esses sinais e sintomas inespecíficos, eles devem ser tratados como em outras situações. Então, por exemplo, existem erros inatos em que há bastante crises convulsivas. Então, para esse tipo de paciente, se vai administrar um anticonvulsivante. Existem problemas, existem erros inatos, por exemplo, tem problemas respiratórios intensos. Desculpa. Então, se tem que ter um suporte respiratório adequado. Existem doenças como a galactosemia, que por ser um açúcar, ele aumenta a susceptibilidade a infecções no enato, como a sepsis. Então, vai ter que se fazer um tratamento com antimicrobiano para essa criança. Também é importante a fisioterapia, a terapia ocupacional, como eu comentei anteriormente, e o acompanhamento psicológico. É de extrema importância quanto para os familiares, porque muitas vezes os pais não sabem como lidar com aquela criança, e o trauma, ou essa criança acaba não tendo as oportunidades adequadas de se desenvolver. Não tanto porque, devido à sua doença, mas porque os pais não tiveram preparo psicológico para, então, estimular os filhos. É importante também levar em consideração a descompensação metabólica. Então, muitos erros inatos do metabolismo desencadeiam crises metabólicas. Apresentam crises metabólicas desencadeadas, então, por algum tipo de infecção, por vacinação, febre, por um jejum prolongado, um exercício físico extenuante. Isso leva, então, a essa descompensação que pode acarretar, por exemplo, hipoglicemia, desequilíbrio hidroeletrolítico, hiperanemia, acidose metabólica, cetoacidose. Então, é extremamente importante que se consiga corrigir essas descompensações, tá? Para que o paciente seja estabilizado. E, evidentemente, do tratamento específico para cada doença. Então, obviamente, a principal forma de tratar essa descompensação, na verdade, é evitar que ela aconteça. Então, vamos entrar falando um pouquinho dessas abordagens terapêuticas, de algumas linhas de abordagens terapêuticas que a gente tem para erros inatos até o momento, tá? Então, lembrando um pouquinho o que é um erro inato, né? Que já foi falado e refalado e relembrado várias vezes durante esse evento e que é extremamente importante. Então, no erro inato, eu tenho uma mutação no DNA, seja, desculpa, uma mutação no gene, seja no DNA nuclear ou mitocondrial, né? Em algumas doenças como mitocondriopatia, a gente pode ter mais de uma mutação, que vai levar, então, à formação de uma proteína defeituosa, tá? Seja sintetizada de forma errada, seja sintetizada em quantidade insuficiente, levando, então, a um problema, um prejuízo metabólico, tá? Então, se a gente pensar, de alguma forma, a gente pode corrigir essa mutação ou esse gene que foi afetado, possa ser uma abordagem terapêutica. A gente pode também pensar em alguma forma de introduzir no organismo uma proteína que substitua essa proteína defeituosa e que, assim, ela possa exercer a função normal, né? Todas essas formas, então, além disso, a gente pode diminuir o substrato acumulado, né? Os níveis de substrato acumulado de diferentes formas, como a gente já vai ver, e uma delas é a dieta. A gente também pode, pensando que, como o Guilherme falou anteriormente, que a deficiência do produto é algo importante para a fisiopatologia da doença, a gente também pode suplementar esse produto defeituente, tá? E, ao mesmo tempo, também evitar ou eliminar possíveis metabólicos tóxicos que sejam derivados desse substrato acumulado. Então, essas seriam as imagens terapêuticas. Como a gente pode fazer isso, então? Uma delas é evitar o jejum. Por exemplo, no caso de defeitos da oxidação de ácidos graxos, os efeitos de beta-oxidação. Eu não vou entrar em bioquímica aqui, vou assumir que todos, todo mundo teve aula, professores, os alunos do professor Emílio, que devem ser a maioria aí, que eles lembram, então, tudo de bioquímica. Então, aqui a gente tem uma mitocôndria fazendo o quê? Peta-oxidação. Durante períodos de jejum, a glicose, ela tem que, que é o principal substrato energético para a grande maioria das células, durante o jejum ela precisa, então, ser poupada para alguns tecidos que só conseguem utilizar a glicose como substrato energético, como, por exemplo, as hemácias. E outros tecidos que utilizam primordialmente a glicose como sistema nervoso. Nesse sentido, então, se a gente tem que poupar a glicose, a gente vai tentar utilizar outros substratos energéticos para tentar obter energia a partir daí. Sendo que o principal deles, então, são os ácidos graxos, tá? São os principais substratos energéticos durante o jejum. Se eu tenho um problema na oxidação desses ácidos graxos, seja porque esses ácidos graxos não estão entrando na mitocôndria, não estão sendo ativados, ou por defeito em qualquer uma das enzimas da beta-oxidação, seja de ácidos graxos de cadeia longa, média e curta, esses ácidos graxos, então, não vão ser oxidados e, consequentemente, eu vou ter uma deficiência energética. Nesse sentido, eu preciso, então, de alguma forma, manter esse organismo do paciente sempre com substrato energético suficiente para que não seja necessário, então, a gente se ocupar desses ácidos graxos para serem oxidados nesses períodos de jejum. Então, é extremamente importante, nesses defeitos de beta-oxidação, que se fracione as refeições, então, que ao invés de comer só as três refeições, como normalmente se diz, que ela seja fracionada e seja mais frequente, né? Por exemplo, a criança, ela deve ser acordada, durante a sentada. Também é importante que se ingira alimentos com alto teor de carboidratos, principalmente carboidratos, que têm uma liberação prolongada, para que ele não seja totalmente estocado e que ele possa, então, manter a glicemia por um período curado. Também é importante evitar situações em que se tem um catabolismo exacerbado, por exemplo, um exercício físico extenuante, extremamente importante, pacientes que têm defeitos de oxidação de ácidos graxos, devem evitar exercícios físicos muito intensos. Pacientes que têm deficiência da oxidação de ácidos graxos de cadeia longa, por exemplo, ou deficiências das carnitina, pomitoí e transferases, também pode ser administrado ácidos graxos, desculpa, triacilgliceróides de ácidos graxos de cadeia média. Então, por desviar o bloco da inibição, vai dar substrato energético, mesmo no caso de ácidos graxos, mesmo no defeito de beta-oxidação, a gente vai dar ácidos graxos de cadeia média, então, que ultrapassam esse defeito e podem ser oxidados e vão suprir energeticamente a célula. Vamos falar, então, um pouquinho da fenilcetonúria, que é, como eu falei, o marco, então, para o tratamento de erros inatos do metabolismo, principalmente o tratamento dietético. Para a fenilcetonúria, até hoje, ainda se tem, principalmente, a dieta restritiva. Essa dieta restritiva, ela não é exclusiva para PKU, ela pode, por exemplo, os defeitos de beta-oxidação, se aconselha que tenha uma diminuição da ingestão de gorduras na alimentação. Para a acidemia butárica, se pede que a dieta seja restritiva em lisina e triptofano. Então, vamos falar um pouquinho da PKU, usando a PKU como exemplo. Então, a fenilalanina, numa situação normal, a fenilalanina, ela é hidroxilada e a tirosina pela enzima fenilalanina hidroxilase. No caso da fenilcetonúria, essa enzima, ela está deficiente e essa fenilalanina, então, ela é acumulada e ela pode ser desviada para vias alternativas, formando outros compostos em menor quantidade, mas que são potencialmente tóxicos também. Então, o que se faz? Se estabelece, aí o papel extremamente importante do nutricionista, no tratamento, uma dieta em que se restrinja os níveis de fenilalanina ingeridos. Obviamente, a gente não pode excluir totalmente a fenilalanina por se tratar de um aminoácido essencial, que quer dizer, não é produzido pelo organismo, então, a gente precisa ingerir para sintetizar as proteínas. O que se recomenda? Qualquer alimento que seja rico em proteína deva ser, então, restringido ou então excluído da alimentação. Por exemplo, ovos, nozes, amendoins e outras oleaginosas, carnes, seja de gado, frango, peixes, milho, cereais, algumas sementes como feijão, lentilha, ervilha, vários laticínios, queijo, leite, enfim, não podem ser ingeridos, ingeridos, próprio chocolate, o que é uma tristeza para as crianças, não pode ser ingerido, e também alimentos que contenham o adoçante aspartame. Quem já viu, por exemplo, a Coca-Cola Light, tem um dizer ali no seu rótulo, atenção, pacientes fenilcetonúricos, contém fenilalanina, porque o aspartame é um adoçante constituído de aspartato e fenilalanina. Então, ele é rico em fenilalanina, obviamente, o paciente não pode ingerir. Para isso, a dieta vai ser basicamente carboidrato. Existem vários grupos de mães, perfis no Facebook, no Instagram, ou blogs como esse de PKU mais metabólicas, que descrevem, então, que passam adiante receitas com baixos teores de fenilalanina. As mães trocam figurinhas. Existem livros de receitas específicos para pacientes fenilcetonúricos, como é o caso desse desenvolvido recentemente pela Pai de Salvador. E existem, se a gente colocar na internet, no Google, a gente vai encontrar diversas receitas específicas para pacientes fenilcetonúricos. E também, obviamente, para outras doenças. Inclusive, a Anvisa tem uma tabela em que ela mostra o teor de fenilalanina em alguns alimentos. Obviamente, não é uma lista muito grande de alimentos contidas nessa lista, mas que nos dá uma ideia de quanto se tem de fenilalanina ali. Por exemplo, o abacate tem em torno de 50 miligramas de fenilalanina para cada 100 gramas. o que é, então, tem que ser contabilizado na hora da dieta da criança. E aqui, já aproveitando, tem uma campanha recente agora da Biomarin, que é uma indústria biotecnológica que trabalha com tratamento de rurros e matos, em que fizeram, então, vários cartazes mostrando, então, em alusão, no caso, o Dia Mundial da PKU, que vai ser agora, no dia 28 de junho, em alusão a alguns alimentos que é totalmente trivial e comum para outras crianças, mas que pode ser extremamente tóxico para um paciente fenilcetonúrico, como, por exemplo, um mero cachorro-quente. Bom, além de ter uma restritiva, a gente pode ter associado isso ou não à suplementação de um produto deficiente, ainda usando o exemplo da fenilcetonúria, suplementação, então, de tirosina. Então, essa dieta, ela tem que ser pobre em fenilalanina e rica em tirosina. Inclusive, a tirosina, ela é precursora da melanina, então, essa é uma característica dos pacientes fenilcetonúricos sem tratamento, que é, então, a pele extremamente clara, os olhos e os cabelos extremamente claros, tá? E se observa que ao se fazer essa dieta com reposição de tirosina, o paciente escurece o cabelo, a pele e os olhos, claro, de acordo com a genética. Além disso, o tratamento dietético pode envolver a suplementação do cofator da enzima deficiente. No caso, por exemplo, da cidemia metilmalônica, a gente tem a metilmalonil com a mutase, que é a enzima que está deficiente, que utiliza como cofator a cobalamina, no caso, a vitamina B12, da enzima metilmalônica, quando se tem, então, a cidemia metilmalônica, ela pode ser por um defeito genético, especificamente da enzima metilmalonil com a mutase, ou então por uma deficiência desse cofator, de vitamina B12. Então, na dieta desse paciente, vai ser extremamente importante que se acrescente vitamina B12 a níveis, então, para se a deficiência. Também é importante considerar como os pacientes com erros inatos que fazem dietas restritivas, eles podem, então, desenvolver deficiências em vários micronutrientes, como vitaminas, sais minerais, ácidos graxos poliinsaturados, com enzima Q10, entre outros. Então, é extremamente importante a gente avaliar a necessidade de suplementar esse tipo de micronutriente. Uma saída, por exemplo, associada à dieta é se usar fórmulas especiais em que a restrição ou a tirada total do metabólito que se acumula ou aquele que vai ser precursor do substrato da enzima e ao mesmo tempo que eu tenho reposição de nutrientes, seja do produto ou então desses micronutrientes que eu acabei de comentar. Então, existem fórmulas específicas de diferentes marcas para diferentes doenças. Por exemplo, a gente tem para a doença do xarope do bordo, essa leumédia, a gente tem para as demias metilmalônica e propiônica, o tratamento é muito parecido porque elas acometem a mesma via metabólica, para a homocistinúria, para defeitos do ciclo da ureia, para a PKU, para as demias orgânicas, outras e também para a tirosinemia. Todas essas fórmulas, fórmulas especiais, elas são adequadas para uma faixa etária e para a necessidade nutricional de cada paciente. Então, existem, por exemplo, homocistinúria, essa milupa, agora, desculpa, só um minutinho. Essa milupa, HOM, tem uma fórmula 1, que é para uma faixa etária, 2 para uma faixa etária maior dos pacientes e assim por diante. Então, é importante que o nutricionista avalie a necessidade nutricional daquela faixa etária e daquele paciente em si, para ver o quanto ela vai utilizar de fórmula e o quanto pode utilizar alimentos comuns. Então, existem situações, dependendo da descompensação, que o paciente vai ser obrigado a utilizar apenas essas fórmulas especiais. Outras, ela pode, então, ser associada a algum outro tipo de alimento. Aí, vocês vão me perguntar, pode amamentar? Bom, isso vai depender do estado metabólico do paciente, da doença, né? Poder? Pode, mas, então, é extremamente importante que se faça um acompanhamento para saber, por exemplo, se essa criança fenil sotonúrica, ela está com os níveis de fenilalanina controlados, bom, ela pode, então, ter o aleitamento materno. Ah, não está no tratamento adequado? Bom, a gente vai ter que excluir o aleitamento materno e se dedicar à fórmula especial, tá? Então, tudo isso vai ser decidido junto com o médico e com o nutricionista e toda aquela equipe multidisciplinar que eu comentei no início. Ainda falando dentro dos tratamentos dietéticos, existe a dieta cetogênica, que eu acredito que a maioria já ouviu falar, que se baseia principalmente, então, numa dieta rica em lipídios, moderada em proteínas e níveis de hidrato. A dieta cetogênica, ela é extremamente funcional e adequada para pacientes que apresentam deficiência de piruvato de hidrogenase. De novo, vamos puxar lá pelas aulas de bioquímica básica. Então, a gente tem a glicose, né, o principal substrato energético da grande maioria das células, que pela via glicolítica vai ser transformada, então, em piruvato. Esse piruvato, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode ser reduzido a lactato ou ele pode entrar a mitocôndria e sofrer, então, uma oxidação acetil-CoA pela piruvato de estrogenase. E eu estou ouvindo os alunos, o pessoal que está assistindo dizendo que esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Obviamente, depois, para a cadeia respiratória e, finalmente, então, fosforilação do ATP, do ADP a ATP. No caso de um paciente que tem deficiência de PDH, esse caminho aqui, então, essa oxidação do piruvato acetil-CoA está comprometida. Isso faz, então, que você tenha uma deficiência energética, certo? Então, quando eu tenho uma dieta cetogênica que é rica em lipídios, esses lipídios, então, eles vão ser estocados e, enfim, processados para serem liberados os ácidos graxos que vão sofrer, então, beta-incidação formando acetil-CoA. Então, é uma forma em que eu forneço substrato energético para as células independente da glicose, independente da via glicolítica, certo? Então, eu posso, assim, fornecer acetil-CoA para o ciclo de Krebs, evoluir, então, do ácido para a respiratória, enfim, até eu ter uma produção adequada de ATP. Obviamente, essa dieta cetogênica, ela não é adequada para qualquer eu reinato do metabolismo. Por exemplo, um paciente que tem defeito de beta-oxidação não pode fazer uso dessa dieta. Existem alguns problemas em relação aos tratamentos dietéticos. Existe um problema muito sério, principalmente, em relação à falta de adesão. Seja por causa da idade, então, quando a criança, quando é fase nao-natal, a infância, início da adolescência, a mãe consegue controlar a alimentação do paciente, dá a fórmula bonitinha, controla a quantidade do alimento que ele está ingerindo. Quando a criança atinge a adolescência, que ela comece a ir para as festinhas de aniversário e vê que todo mundo pode comer o que quiser, acaba se rebelando, então, diminuindo essa adesão à dieta, podendo, então, esse tratamento não vai ser mais exitoso. Também existem problemas com algumas fórmulas que não têm um gosto adequado, então, os pacientes acabam reclamando desse gosto ruim. Então, existem indústrias farmacêuticas agora muito voltadas, como a nutricion, muito voltadas para desenvolver fórmulas com um melhor paladar, com um cheiro, um gosto melhor para esse paciente, então, poder aderir adequadamente à dieta. Muitas vezes, mesmo quando a gente tem as fórmulas através do governo, tem momentos em que acaba faltando, tem a disponibilidade dessas formas e aí a criança acaba tendo que se submeter à dieta, a outras dietas, a outros alimentos que talvez não seja mais adequado naquele momento e também o custo financeiro. Essas fórmulas, principalmente, elas são extremamente caras. Então, por isso que às vezes se tem um problema na adesão desse tratamento dietético. Um outro tipo de tratamento que não existe uma forma de dieta foi descrito pelo filme Óleo de Lourenço, que eu tenho certeza que a grande maioria de quem está assistindo já viu e que também já foi comentado anteriormente. Então, nesse filme Óleo de Lourenço, que foi lançado então em 93, conta a história, uma história real de uma criança que tem adrenalispo-leucodistrofia ligada ao X, que até naquele momento, nos anos 80, não era uma doença bem descrita, não existia um tratamento para aquilo e os pais, então, começaram uma luta, uma batalha para se encontrar um tratamento para a doença. Então, tem todo o filme e no fim eles mostram então que se chegou a uma mistura mágica, que seria então uma mistura de triacilgliceróis de ácido erússico e de ácido oleico, o ácido erússico proveniente do óleo de causa e o ácido oleico então, aquele presente no azeite de oliva. E essa mistura então, foi utilizada no tratamento, na verdade, ainda é utilizada no tratamento e foi chamada de óleo de Lourenço. Qual é o objetivo, então? Se vocês lembrarem do filme, na linguagem simples a gente pode dizer que ocorre um desvio do metabolismo de ácidos graxos de cadeia muito longa, levando então a uma diminuição daqueles ácidos graxos de cadeia muito longa acumulados na adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X. Ele ainda é utilizado, entretanto, nem sempre ele é tão efetivo. Outra forma, então, de tratamento para errosinatos do metabolismo é a excreção de metabólitos. A gente pode, de certa forma, excretar, de alguma forma, excretar os metabólitos acumulados que são potencialmente tóxicos. Então, por diálise, existem muitos protocolos de tratamento de errosinatos que envolvem a diálise peritonial para a excreção de metabólitos acumulados. Também existem alguns compostos, alguns medicamentos que são sequestradores de compostos, como a L-carnitina, que é bastante utilizada no tratamento dos defeitos de beta-oxidação para facilitar a absorção, desculpa, a excreção de ácidos graxos ou benzoato de sódio, fenilacetato de sódio, que são, então, que sequestram amônia em situações de hiperamonemia utilizadas principalmente, então, em doenças do ciclo da ureia em que a amônia aumenta dramaticamente. Outra abordagem terapêutica que se pode utilizar é a terapia de redução do substrato. Como é que funciona essa terapia de redução do substrato? A ideia, então, é diminuir a biosíntese daquele substrato da enzima deficiente. Então, eu tenho uma enzima X que utiliza o substrato A. Então, de alguma forma, eu vou impedir que esse substrato A seja sintetizado no organismo. Então, eu posso inibir uma enzima que seja antes da formação desse substrato, inibir, então, uma enzima precursora impedindo essa formação. Então, por exemplo, nós temos o composto NTBC que é bastante utilizado no tratamento da tirosinemia tipo 1, em que, então, impede a formação de compostos que são principalmente hepatotóxicos, como o succinio acetato. também pode ser utilizado em doenças isossômicas de depósito, como a doença de Goucher, doença de Niemann-Pick tipo C, doença de Fabry, para impedir a formação, então, desses glicoconjugados. Outro marco no tratamento dos errosinatos do metabolismo foi, então, a terapia de reposição enzimática, que se pensou ser uma grande forma de tratamento, importante forma de tratamento que revolucionou, de fato, o tratamento de algumas doenças. Então, fazendo um breve histórico, em 1964, Deduve estabeleceu ou congelou um conceito de terapia de reposição enzimática que seria eficiente para doenças lisossômicas de depósito, que são doenças, então, em que há acúmulo de moléculas complexas. Entre 1966 e 1969, ocorreram, de fato, então, as primeiras tentativas, dois estudos aqui, um de Duve e tal e, desculpa, Duve e colaboradores e de Coma e colaboradores, para doenças lisossômicas de depósito de uma forma geral. Nesse período, até 1980, várias outras tentativas foram feitas com doenças como doença de Fabre, doença de Pompe, doença de Goucher, até que, em 1980, então, se chegou à produção em larga escala da glicocerebrosidase, que é a enzima que está deficiente na doença de Goucher. E essa enzima, então, foi a primeira, de fato, estabelecida e aprovada pelo FDA em 1991. Quem quer conhecer um pouquinho de como é feita a terapia de reposição enzimática, um pouquinho da história da reposição enzimática, terapia de reposição enzimática, tem esse filme aqui de 2009, Decisões Extremas, em que, também baseado em fatos reais, então, o pai busca tratamento para os filhos que têm a doença de Pompe e se junta, então, a um bioquímico para conseguir desenvolver uma terapia de reposição enzimática, então, para a doença de Pompe. Em 1995, teve a primeira inclusão, então, no SUS, da primeira enzima para tratamento de reposição, que era a alucerase, utilizada no tratamento da doença de Goucher. Em 2002, teve estabelecimento, então, do primeiro protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, também para a doença de Goucher, envolvendo a terapia de reposição enzimática. E, atualmente, se vocês lembrarem que eu falei, existem algumas enzimas disponíveis nos catálogos de medicamentos do SUS para o tratamento, então, de mucopolisacaridose e para alguns tipos de mucopolisacaridose também para a doença de Goucher. As terapias de reposição enzimáticas, elas são bastante efetivas em doenças lisossômicas de depósito, mas não tão efetivas para outros erros inatos do metabolismo. Então, no que que se baseia essa terapia de reposição enzimática? Então, essa seria a reposição da enzima que está deficiente ou ausente naquele metabolismo específico. Então, como é que é feita? Essa enzima, ela é produzida em larga escala, em culturas de células, então, em biorreatores, que depois ela é purificada, então, incluída numa forma farmacêutica, seja na forma de soluções ou seja na forma de pó para ser reconstituído, para se fazer uma infusão intravenosa, então, com essa enzima. Essa enzima, então, é uma enzima recombinante. Quais são as limitações dessa terapia de reposição enzimática? Primeiro, as formulações. a gente precisa ter uma formulação em que a enzima ela seja estável e nem sempre é possível. Também, outra coisa importante levar é a questão dos efeitos adversos ocasionados pela administração dessas enzimas recombinantes, que o paciente pode, então, desenvolver, por exemplo, uma resposta imune a essa infusão, a essa enzima. também é importante levar em consideração a biodisponibilidade, que nem todas as formulações, nem todas as enzimas, elas ficam biodisponíveis de forma igualitária em todos os tecidos e órgãos do organismo. E também, principalmente em doenças que afetam o sistema nervoso central, é importante considerar se essa enzima ela atravessa ou não a barreira em alta infusão. E, claro, sem mencionar a questão do alto custo do desenvolvimento e, no caso de compra particular, dessas enzimas para a terapia de posição enzimática também. Também pode ser utilizado no tratamento de acusinato o trânsito de órgãos. Ele não é algo tão comum, mas ele pode acontecer. Geralmente, o órgão mais transplantado é o fígado, o transplante de fígado é bastante comum em defeitos do ciclo da ureia, por exemplo, em algumas situações na fenicetonúria. E, com outros órgãos, por exemplo, a doença de xerope do bortem, que pode ter um transplante de fígado e de rins. Mas é importante levar em consideração o estágio e a gravidade da doença. E, também, nem sempre esse transplante é eficaz para muitas das doenças. Por isso que transplante de órgãos em acusinato do metabolismo não é algo tão difundido. Também existe a possibilidade de, ao invés de se transplantar órgãos, fazer um transplante pequeno de células, de uma parte do tecido. Isso pode acontecer, por exemplo, com o transplante de células musculares, no caso, de estrofias musculares, ou de células hepáticas, no caso, da fenicetonúria. Então, não envolve o transplante de um órgão inteiro, mas apenas de um tipo celular. a gente também pode ter o transplante de medula óssea no tratamento, bastante importante em doenças de armazenamento, como a síndrome de Hurler, também conhecida como MPS tipo 1, e também em leucodistrofias, como a adrenoleucodistrofia ligada ao X. Também existe um tratamento associado à introdução de chaperonas. Chaperonas são, então, pequenas moléculas que vão auxiliar no dobramento adequado daquela enzima deficiente. Então, essas chaperonas vão se ligar a locais específicos da enzima mutante, estabilizando essa proteína e restaurando a atividade. Muitas vezes, restaurando uma atividade parcial, não necessariamente total. E isso tem sido utilizado já no tratamento da doença de fábrica e tem sido efetivo. Um outro modo de tratamento também que se tem observado com o advento do microbioma é a manipulação, então, da microbiota com o intuito de diminuir a produção de alguns compostos que são, então, sintetizados por bactérias intestinais. Por exemplo, algumas bactérias intestinais produzem ácido propiônico, e esse ácido propiônico, ele tem que ser, então, ele tem que ser impedido, no caso, a formação desse ácido propiônico, ele tem que ser impedido, no caso, de acidemias metilmalônica e propiônica. Assim como as trimetilaminas, no caso, da trimetil, essas bactérias, essa microbiota intestinal, essas bactérias, para bactérias que não produzam, ou que elas deixem de produzir esses compostos. O que se pensava, então, ser a roxanatos é a terapia gênica, que é ainda a grande esperança, no caso, que se baseia na inserção de um gene que codifica aquela enzima deficiente. Então, de uma forma geral, como é que ele é realizado? Se, então, coleta algumas células de um paciente, né, então, se produz, se altera um vírus para que ele não seja, não consiga se reproduzir no organismo humano, ingere um, insere, desculpa, um gene nesse vírus, que vai, então, se misturar essas células do paciente que foram coletadas aqui no início, formando, então, células transversas higiênicas que vão ser, então, administradas ao paciente, na tentativa, então, de que a síntese daquela enzima seja corrigida, tá? E esse tem sido aplicado de alguma forma efetiva nas glicogenoses, mas, tem alguns estudos em andamento tentando se desenvolver melhor o uso da terapia higiênica no tratamento de errosinatos no metabolismo. bom, essas são algumas linhas que eu comentei, claro, existem doenças específicas em que o tratamento vai se basear, por exemplo, na fisiopatologia, como o caso da fenicetonúria, em que ocorre, então, uma diminuição da entrada de alguns aminoácidos no cérebro, então, existe a administração de aminoácidos grandes, neutros para impedir que tanto fenilalanina entre e que esses aminoácidos importantes para síntese de neurotransmissores também consigam entrar, tá? Tudo isso vai ser de acordo com uma doença específica, tá? O que é extremamente importante para a gente avaliar o tratamento? O acompanhamento tem que ser periódico, tá? Pensem num paciente, então, diabético, ele tem que fazer periodicamente a dosagem dos níveis de glicose. No caso de um paciente com erroneato do metabolismo, periodicamente ele tem que dosar os níveis desses metabólicos estimulados e tóxicos para ver se o tratamento está resultando adequadamente. Outros exames inespecíficos são extremamente importantes, como a avaliação do estado metabólico do paciente para acompanhar se tem ou não alguma descompensação metabólica, tá? E tem exames de imagens para avaliar, então, o desenvolvimento do sistema nervoso central ou de outros órgãos que sejam afetados nessas doenças. É extremamente importante salientar que existem muitas associações de pais, grupos de pais, fundações ou as próprias APAIS que dão bastante auxílio aos familiares, né? E orientações para esses familiares a quem eles devem procurar, onde conseguir determinado medicamento. E aqui eu salientei um site específico que tem muitas informações importantes que são, que é o site Muitos Somos Raros. É bem interessante, quem tiver interesse pode dar uma olhada em muitas informações importantes sobre diversas doenças, diversos egos inatos do metabolismo. bom, era isso, desculpa correr um pouquinho na apresentação e só o que eu desejo então é que todo mundo seja feliz nesse momento não tão agradável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.